Fala pessoal, falta pouco, pouco mais de 24 horas pra Botafogo entrar em campo no Morumbis pra São Paulo e Botafogo, quartas de final, segundo jogo, jogo decisivo das quartas de final da Libertadores, decidindo quem vai enfrentar aí possivelmente Penharol ou Flamengo ali, quem pode ser, acho que será o Penharol na semifinal da Libertadores. Estamos a quatro jogos de ser campeões continentais esse é o primeiro dos próximos quatro, que se Deus quiser, nos levarão a taça a glória eterna a Libertadores da América. Teve a Aerofogo aí em frente ao aeroporto pra recepcionar os jogadores que saíram do ônibus, a paldir da torcida, saudade da torcida e o Botafogo está indo pra São Paulo pra amanhã decidir aí o destino do time da competição temos aqui, tá na área, temos Sessão Esporte TV, temos Papo de Crack temos vários programas pra você assistir comigo aqui agora e se informar sobre o Botafogo e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho vai receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão eu sou o Rafael e bora pro vídeo! traz informações sobre o embarque do Botafogo pra um jogo valendo vaga na semifinal da Comebol Libertadores Diego, boa tarde pra você, boa noite já né meu amigo, bem-vindo ao Tana área Boa noite Bené, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Tana área isso mesmo, o Botafogo ele embarcou aqui, chegou agora há pouco tá no aeroporto Galeão aqui do Rio de Janeiro e foi bastante, foi recebido com bastante festa pela torcida cerca de 200 torcedores botafoguenses estavam aqui fazendo bastante, bastante, bastante festa e aí os jogadores desceram do ônibus e foram saudar a torcida, agradecer a torcida pelo apoio antes de embarcar rumo a São Paulo lembrando né, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo amanhã lá em São Paulo no jogo de ida na semana passada, empatou em 0x0 no Newton Santos e agora precisa da vitória pra conseguir se classificar pra semifinal da Libertadores e pra esse jogo o Botafogo vai praticamente completo né na verdade vai completo, sem nenhum desfalque com John, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus esse deve ser o provável time aí que o Arthur Jorge deve colocar em campo contra o São Paulo aqui Bené, a maioria da torcida falou bem assim olha Diego, Igor Jesus vai ser o cara decisivo provavelmente nessa partida de amanhã às 9h30 da noite quero saber Bené, se a Ana, Thaís e o Grafa também acham que Igor Jesus vai ser o cara desse jogo contra o São Paulo volto com você, até a próxima valeu Diego, muito obrigado pelas informações repassando a bola, só tocando de lado aqui Igor Jesus inclusive, que segundo a nossa apuração do GE.globo tá na pré-lista do Dorival Júnior pra convocação da seleção brasileira pros próximos compromissos pelas eliminatórias aí outro time que precisa de gol, a seleção, aí outro time que precisa de gol tá numa boa fase o Igor Jesus né porque quando ele vem a princípio a gente imaginava ali uma briga por posição ou até ele sendo reserva do Tiquinho Soares que foi o grande nome do Botafogo na temporada passada uns 10 chutes no grafite já tá na pegada Igor Jesus, a Ana já chutando o companheiro mas é, vem muito bem o Igor né Ana muito bem, entrou assim sem sentir o peso da responsabilidade acho que também pega uma fase que o Tiquinho não estava tão bem, foi retomando aos poucos pega também um time mais estruturado, com repertório com várias formas de se comportar principalmente na fase ofensiva do jogo e ele é esse jogador que entrou sem sentir o peso da responsabilidade, isso foi bom né porque ajudou muito o Botafogo e trouxe um atacante que ninguém né ninguém esperava que ele fosse dar esse resultado tão rápido como ele deu nesse bom time né um time muito forte fisicamente que sobra fisicamente no campeonato eu acho que esse é o diferencial desse time pra esse mata-mata e muito, muitas peças ao longo da temporada que o Botafogo foi recebendo né Grafite até falando também do Igor Jesus que a gente imaginava que fossem jogadores que fossem brigar por um espaço ganhava vaga aos poucos o campo foi mostrando né o Arthur Jorge foi dando muito essa essa moral mesmo para os jogadores que estavam mostrando em campo por exemplo, no meio campo a gente tinha um Alain que era um reforço que a gente imaginava titular desse time do Botafogo mas hoje é uma opção no banco de reservas muito porque o Arthur Jorge vem vendo que observando o que cada um está fazendo cada um faz com a sua oportunidade no caso do meio campo hoje o Gregor e o Marlon Freitas são os titulares o senhor Gregor e o Marlon desculpa Freitas estão voando no campeonato brasileiro na temporada brasileira essa condição física e técnica que o Botafogo tem passa muito pelo desempenho deles o Alan que chegou não conseguiu ter a sequência até porque os caras estão jogando o próprio Adrielson chegou e o Barbosa e o Bastos estão jogando bem também o Tietchan está no banco ainda tem o Danilo Barbosa que também quando entra mantém o padrão de jogo da equipe a gente vai falar do ataque o Igor Jesus chegou o Luiz Henrique está jogando muita bola teve muita dificuldade no começo do ano o Júnior Santos lesionou hoje ninguém fala mais do Júnior Santos que foi o principal jogador do Botafogo no primeiro semestre o Jefinho chegou também para ser titular também se lesionou ou seja, os jogadores foram chegando o Eduardo está lesionando os jogadores foram chegando, jogando e assim, o Arthur foi precisando desses jogadores eles foram entrando dando conta do recado e respondendo a pergunta do Diego não é só o Igor que pode fazer a diferença amanhã contra o São Paulo não tem vários jogadores em cada jogo está sendo um protagonista tem o Igor, o Luiz, o Almada o próprio Savarino que tecnicamente, taticamente é um cara que o treinador adora é um jogador que todo treinador gosta que dá o equilíbrio técnico é um jogador que chega à frente que marca gols, que dá assistência ou seja, o Botafogo tem várias opções para decidir o jogo contra o São Paulo o que a gente falou do São Paulo aqui da dificuldade técnica e tática o Botafogo está sobrando e é muito mérito também de um treinador como o Arthur Jorge a gente está falando que não imagina que mude a forma de jogar é muito interessante ver um time assim é muito legal um time que se impõe e que se coloca como favorito não só pelos nomes até porque esses nomes foram ganhando relevância pelo desempenho em campo acho que o Botafogo se coloca como favorito ao título brasileiro um dos favoritos ao título da Libertadores pelo que vem desempenhando é muito interessante a gente observar um time que joga para frente mesmo fora de casa diante o grafite até contextualizou diante de um gigante na Libertadores que é o São Paulo no Morumbis um time totalmente um clube totalmente acostumado a esse tipo de competição então tem muito mérito vale muito destacar o que o Arthur Jorge faz nessa forma de jogar até mesmo fora de casa né Ana? é legal porque eu comparo muito o trabalho do Arthur com a chegada do Abel Ferreira porque o Abel rapidamente mostrou muito repertório né? para o futebol brasileiro né? claro que num outro contexto o Abel chegou na pandemia mas assim o Arthur chegou para pegar um time que estava emocionalmente abalado com um monte de desconfiança com os jogadores olhando entrando no elevador olhando para baixo e ele chegou e reorganizou a casa e fez esse time competitivo melhor do que a equipe do ano passado fisicamente superior o Botafogo sobra fisicamente assim eu gostaria muito de ter acesso aos exames os relatórios físicos do Botafogo para entender mesmo para pesquisar porque eles sobram muito e eu acho que tem alguns pontos táticos nesse time que eu gosto de destacar que é a forma como ele organizou a entrada do Almada e do outro meia o Savarino muitas vezes eles caem juntos pelo lado esquerdo e aí o lateral que está nas costas fica um pouquinho então fica com quatro jogadores para ocupar aquele quadrado do lado esquerdo quando está muito marcado ele traz os dois para dentro divide o campo aí fica com dois pontas jogando aberto com os dois jogadores por dentro mais um lateral chegando então ele fica com cinco jogadores no campo de ataque buscando superioridade então assim é um time que está buscando o jogo o tempo inteiro o Botafogo não é um time que joga para não perder ele joga para ganhar ele entra com pensamento para ganhar o jogo mesmo contra o São Paulo no primeiro jogo sofreu o que sofreu porque não teve competência para finalizar mas ainda assim é uma equipe que sobra e é uma equipe muito agradável da gente acompanhar aqui no Brasil e mesmo com alguns desfalques algumas baixas ao longo da temporada o Junior Santos é uma delas talvez a mais sentida naquele momento mas a gente acaba até esquecendo da importância do Junior Santos porque os outros jogadores chegaram e tiveram seus momentos de protagonismo até mesmo nessa circunstância o Botafogo ainda tem um banco onde pode agregar muito ao time o Matheus Martins é um dos exemplos um jogador que chega com uma grande quantia paga pelo Botafogo os laterais chegam ao longo da temporada também a lateral direita até as duas laterais a lateral direita com o Damian Soares e a esquerda com o Cuiabano vinham bem o Damian teve a questão dele pessoal de querer sair do Botafogo o Cuiabano problemas físicos e aí você consegue ter dois laterais talvez até melhores você tem o Vitinho que está chegando está se mostrando no futebol brasileiro e o Alex Teles jogador de seleção ainda tem o Marçal verdade ainda tem o Marçal ele tem quatro laterais esquerdo né tem o Hugo o Cuiabano o Marçal e o Alex Teles e tem o menino voltando de lesão o Gênes o Rafael pela direita o Rafael pela direita tem o voltando de lesão os laterais o Botafogo tem muito tem muita qualidade de elenco ele consegue o Arthur manter um padrão de jogo com a saída sai o Gregory entra o Tietchan no meio o Tietchan fez um grande jogo no final de semana jogando no meio campo e durante o jogo ele coloca o meia coloca o Tietchan mais pelo lado também o Tietchan continua desempenhando tendo performance bem você tem o Danilo no meio campo aí você tem os jogadores lesionados então ou seja você tem um muito equilibrado muito forte fisicamente tecnicamente e jogadores do banco que entram e conseguem dar conta do recado que conseguem manter o padrão de jogo às vezes mudar uma partida às vezes os que estão jogando não estão jogando bem não estão tendo um bom desempenho os caras entram e mantêm o padrão de jogo é muito isso o Tiquinho Soares que era o grande nome do time do ano passado virou uma opção ou seja você tem um jogador de muita qualidade que claro acho que a grande diferença do Botafogo além de ter aumentado o elenco do ano passado para esse ano é ter uma divisão de protagonismo treinador que sabe usar o elenco treinador que tem elenco também é volante pelo volante atacante pelo atacante e ter um só treinador também porque naquela ocasião o Luiz Castro saiu o Botafogo demorou a se encontrar outros treinadores outras opções mas tem um pouco disso até o próprio protagonista da temporada passada em grande parte do campeonato artilheiro daquele time o Tiquinho hoje ele vira uma opção e isso é muito bom também para o elenco como um todo a gente está falando do Igor Jesus tem a parte dele de fazer o papel dele de entrar muito bem de ser um jogador observado pelo Dorival Júnior mas no decorrer de um jogo o Tiquinho Soares acaba sendo uma opção de luxo que o técnico tem no banco e se você for olhar o ano passado se você pensasse o Botafogo sem o Tiquinho era uma aberração exato até o Eduardo quando sai em determinado momento também era um jogador que não tinha aquele substituto a altura naquele momento o Botafogo era um bom time mas tinha um elenco com muitas lacunas então assim quando você perdia uma peça o time ficava abalado quando o Marlon Freitas não estava muito bem você não tinha como mudar o meio campo e o Marlon Freitas segue para mim pelo menos na segunda temporada seguida mesmo o ano passado tendo acontecido o que aconteceu sendo um dos melhores jogadores da posição e talvez seja o único jogador um remanescente a gente pegar os times titulares do melhor momento do Botafogo do ano passado para esse time titular de agora a gente vê uma mudança inteira ao redor e o Marlon Freitas seguindo que mostra como o talento dele a qualidade dele era notória não é porque aconteceu o que aconteceu que ele era um jogador descartado e quase foi ele quase foi negociado começa a temporada com uma cobrança muito forte da torcida mas assim é o que o Graffiti falou ele tem muitas peças ele tem alternativa para todos os setores e não é só alternativa de um lateral por outro ele consegue mudar o jogo com esses jogadores porque não é só você trazer um monte de jogador é você trazer um treinador que sabe usar você dá um carro importado para mim por exemplo que eu não sei dirigir eu vou fazer uma bobagem aí você pega um carrão e entrega para uma pessoa que sabe dirigir ela vai fazer o bom uso exatamente igual o carro que ele usa vai saber usar bem não é o meu caso é isso ele é o que dá muitas possibilidades do Arthur Jorge né Graffiti muitas possibilidades e assim eu falei há pouco né do que é difícil no Brasil esse ano provavelmente nessa fase da temporada você performar e conseguir resultado mas o Botafogo é o único clube no futebol brasileiro acho que junto do Fortaleza também que mantém um padrão de jogo uma sequência muito boa de bons resultados assim a longo prazo dentro do futebol brasileiro e o Palmeiras e o Palmeiras planejamento acho que é a gestão também é importante você ter um treinador que consegue gerir bem o grupo porque é difícil você gerir e ficar fora torce o nariz 30 cabeças você sabendo que 11 irão jogar e as outras 19 vão ficar de fora e você tem que motivar esses jogadores e o time mesmo bem na temporada tem uma janela muito cheia também mesmo com o time desempenhando bem ao longo da temporada ainda tem uma janela com chegadas muito significativas o Botafogo não esperou ter jogadores lesionados passar por um momento ruim para ir no mercado então o scout do Botafogo também é muito bom vai buscar jogadores que a gente sabe de qualidade jogadores que vão chegar e vão agregar jogadores consagrados como o Alex Telles chegou e o Alex Telles chega num time onde você tem Cuiabana e Marçal fazendo uma boa temporada e ele chega está jogando está disputando posição então tudo isso a gestão desses elencos como o Abel no Palmeiras o Arthur no Botafogo e o Voivoda no Fortaleza mostra que esses trabalhos de planejamento de você planejar e botar em prática o que foi planejado concebido no começo da temporada você manter durante a temporada vai ter resultados aí não é absurdo nenhum colocar esse elenco do Botafogo numa primeira prateleira dos elencos porque acho que no começo da temporada e claro que a gente tem muitas mudanças de lá pra cá era Flamengo Palmeiras a gente colocava talvez o Galo ali mais perto o Internacional o Internacional pra mim foi no mercado buscar elenco forte visando até brigar pra mim eu coloquei o Internacional como ele não jogaria Libertadores que Copa do Brasil e Brasileiro ele ia disputar até o final e até outro time que acaba mudando também algumas coisas ao longo da temporada mas falando do Botafogo acho que já se colocou firme até nessa posição mesmo com alguns nomes que vão chegando sem a gente ter muito conhecimento enfim mas tem o outro lado também de jogadores o Almada por exemplo é um cara que era muito bem visto no mercado do futebol alguns jogadores Luiz Henrique também que é uma baita contratação feita anteriormente então até com as peças que vão chegando pra se encaixar acho que o Botafogo tá nessa prateleira e tá firme e a gente não vê o Botafogo saindo nos próximos anos acho que é um time que vai continuar sendo protagonista pelo que vem mostrando no mercado e em campo é o Botafogo voltou a ser atrativo pra contratações se você for lembrar que temporada passada o goleiro era o Lucas Perry e esse ano é o John ninguém nem lembra mais porque realmente o time entendeu foi no mercado e buscou opções o Bastos também é um zagueiro que é improvável acho que ninguém pensou nessa contratação e ele apareceu e pra mim é seleção do campeonato até aqui mesmo se o Botafogo não for campeão ele seguirá sendo seleção do campeonato então tem muitas peças é elenco de primeira prateleira e eu acho que o bom elenco ele não é só feito por nomes ele é feito por atitudes o Flamengo tem um super elenco por exemplo e assim tem lesão mas é um time que do ano passado fracassou esse ano tem problemas então acho que o melhor elenco é aquele que é melhor aproveitado se a gente comparar individualmente olhando o elenco do Palmeiras por exemplo não é um elenco que a gente fala nossa que super elenco mas a gente sabe que o potencial do treinador no caso do Abel é usar bem os jogadores que ele tem nas mãos e a mesma coisa com o Arthur Jorge então assim acho que o bom elenco é aquele que dá resultado e esses dois times tem dado muito resultado e fazendo valer no caso do Botafogo essas contratações tão diferentes tão criativas que o scout trouxe para esse time expectativa alta para esse jogo de amanhã na tela da TV Globo então nove e meia da noite São Paulo e Botafogo no Morumbis amanhã inclusive está na área começa às oito da noite para ser esse esquenta fazer esse aquecimento esse pré para o jogo para esse jogão da Libertadores amigos chegamos ao fim do programa de hoje passou voando sempre uma honra Ana, Grafa voltem sempre para estar na área então é isso às oito horas da noite amanhã a gente está de volta com esse preparativo para São Paulo no Nilton Santos o Botafogo foi para cima atropelou dominou completamente o primeiro tempo vocês estão esperando que tipo de jogo amanhã quem é que vai sair quem é que vai tomar iniciativa eu também joga da mesma forma porque o time do Botafogo não muda o jeito de jogar é pressão o Gregorio que é o primeiro volante do Botafogo roubou a bola do Felipe Meia dentro da área do Fluminense aos 52 minutos segundo tempo isso para mim é muito impactante o 0x0 para o Botafogo não estava ruim não estava ruim o Botafogo manteria a liderança independentemente do Palmeiras vencer ou não era o camisa 5 da moda antiga dentro da área do adversário dando bote e esse é o jeito do Botafogo jogar então eu não imagino o Botafogo negociando vindo para trás da linha da bola pelo contrário eu acho que é pressão é transição o jogo do brasileiro foi assim eu posso ficar no meio do caminho eu acho que eu acho que vão acontecer as duas coisas eu acho que o Botafogo deve pegar 5 minutos de pressão 5 minutos de linha média mais para baixo para aproveitar contra-ataque eu acho que ele vai se revezar ele vai tentar pegar a temperatura do jogo e não perder o controle do jogo porque com o São Paulo às vezes acontece quando jogou contra o Palmeiras por exemplo o Botafogo manteve o mesmo jeito tem mantido jogando dentro ou fora de casa e levou uma vantagem do Rio 2x1 agora ele não tem nem vantagem isso é que eu acho que o Botafogo vai para dentro é um jogo de trocação eu acho que o São Paulo vem empurrado pela torcida vem empolgado buscando a classificação o São Paulo sabe o tamanho que tem dentro da competição de Libertadores mas o Botafogo mas o Botafogo está jogando dentro e fora de casa a mesma coisa mantendo o mesmo nível físico de agressividade de embate e o Botafogo tem um cara que hoje desequilibra no futebol brasileiro que é o Luiz Henrique ele num dia bom dele ele desequilibra ele desequilibra muito agora a exemplo da semana passada quando o Zubel Dias surpreendeu na escalação surpreendeu estou esperando algo diferente amanhã também não sei o que confesso que eu não sei o que porque assim se tem alguém que precisa ganhar pela tática é o Zubel Dias porque se ficar no bom o que você tem aqui deixa eu ver o que eu tenho aqui ele vai perder o jogo ele vai precisar uma surpresinha uma sacada boa eu gostaria de saber antes da escalação oficial conto com os repórteres agora quem vai trazer as informações do Botafogo é o repórter André Pessoa fala Rizek tudo bem grande abraço a você a todo mundo ligado no Seleção Esporte TV Botafogo embarca no começo da noite de hoje para São Paulo onde amanhã tem jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores o time treina agora à tarde no seu centro de treinamento é a última atividade antes de enfrentar o São Paulo o ônibus com a delegação do Botafogo sai do CT às 5 da tarde lá da zona oeste do Rio de Janeiro deve chegar ao aeroporto do Galeão por volta das 6 horas o embarque vai ser realizado aqui pelo Salão Nobre e a torcida está preparando uma festa toda especial chamado Aerofogo vai ter bandeirão bateria sinalizador para se despedir dos jogadores antes da viagem falar um pouquinho do time técnico Arthur Jorge deve ter a volta dos 6 jogadores que não foram titulares no clássico do final de semana vitória por 1 a 0 em cima do Fluminense são eles os laterais Alex Telles e Vitinho o zagueiro Bastos o volante Marlon Freitas o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus Botafogo que vai ficar hospedado no bairro do Morumbi pertinho do palco do jogo decisivo de amanhã 9 e meia da noite São Paulo e Botafogo valendo uma vaga na semifinal da Libertadores volto com você Rizek grande abraço obrigado Xerac que semana cara está um clima de ansiedade no ar mas é interessante isso porque do lado do Botafogo do São Paulo especulações dúvidas bastidores etc no Botafogo nada é manter o melhor futebol do Brasil é uma pasmaceira ao mesmo tempo você fica pensando uma pasmaceira não está acontecendo nada aí quando começa o jogo é um inferno porque os caras eles guardam tudo para a hora do jogo o Botafogo foi superior ao São Paulo ele demonstrou mais uma vez que ele tem o melhor futebol do Brasil hoje porque você vai mexer no que está dando certo a bola não entrou por um capricho o São Paulo é que tem que mexer para tentar se igualar ao time que hoje é superior a todos para mim a todos no futebol brasileiro todos até o Palmeiras até o Palmeiras no qualidade de jogo Botafogo para que a gente vai falar desse jogo vai lá irmão o bicho está pegando mesmo em Botafogo está complicado mesmo eu estou nervoso assalto para caramba em Botafogo estou nervoso estou nervoso Vitor Costa o Botafogo não seja assaltado amanhã também tomara arbitragem é comebol comebol o que você fala entendi porque você foi tão forte você encheu a boca para falar não é comebol é con conmebol isso pode falar comebol conmebol conmebol libertadores tem que falar assim ai caramba libertadores Boa Gabi nosso amigo nosso amigo é ele né fala no fogão manda aí muito bem canta a gente começa a falar do Botafogo trazendo infelizmente um assunto que não deveria vir à tona neste momento em que o Botafogo disputa amanhã uma partida decisiva válida pela libertadores da América é sobre uma matéria publicada pelo portal UOL e assinada pelos jornalistas Igor Siqueira Rodrigo Matos e Tiago Arantes dando conta de que o Luiz Henrique teria recebido o total de 40 mil reais feitos em dois pix por parentes do meia Lucas Paquetá esse valor teria sido depositado dias após o Luiz Henrique ter recebido cartões amarelos quando ainda atuava pelo Betis da Espanha no entanto a própria federação espanhola que chegou a investigar o caso não encontrou provas suficientes para punir o atacante do Botafogo e arquivou o caso o detalhe é que esse depósito teria sido confirmado segundo consta a matéria do UOL por um tio do Lucas Paquetá o Botafogo sabendo dessa matéria divulgou uma nota de repúdio ao portal dizendo o seguinte abre aspas o Botafogo não vai aceitar mais um episódio da agenda difamatória do UOL que já dura meses dessa vez decidiram publicar essa reportagem na véspera do jogo decisivo contra o São Paulo pela Libertadores com o objetivo claro de desestabilizar para impactar o resultado quais os reais interesses por trás dessa linha editorial o clube reitera a vergonhosa postura desse veículo a cada dia mais regionalista entre aspas paulista e descredibilizado que se mostra absolutamente incomodado com o recente crescimento esportivo e institucional do Botafogo como consta no certificado oficial expedido pela diretora jurídica da La Liga não há investigação ou pendência jurídica dessa natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique fecha aspas está aí portanto a nota de repúdio do Botafogo contra o portal UOL segundo o clube esta não teria sido a primeira matéria tentando difamar o Botafogo às vésperas de uma partida importante enfim vamos falar de campo e bola os jogadores do Botafogo estão embarcando nesse momento para a capital paulista amanhã tem o duelo decisivo pela Libertadores jogo da volta contra o São Paulo lá no Morumbis nesse momento o aerofogo está acontecendo lá no aeroporto Tom Jobim a torcida se mobilizou está fazendo uma festa incrível com direito a bateria fogos bandeiras e palavras de apoio aos jogadores afinal de contas é a partida mais importante do ano para o clube uma vitória garante o alvinegro na semifinal da Libertadores o técnico Arthur Jorge encerrou a preparação e deve mandar a campo a força máxima incluindo os jogadores que foram poupados na partida contra o Fluminense no último fim de semana pelo Brasileirão os laterais Vitinho Alex Teles o zagueiro Bastos o volante Marlon Freitas o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus jogadores desembarcam daqui a pouco na capital paulista onde ficarão concentrados no hotel e amanhã nove e meia da noite a bola rola São Paulo e Botafogo valendo vaga na próxima fase da Libertadores valeu Canta valeu meu parceiro Rodrigo Brandão com as informações do Botafogo aqui no som na Transamérica vai ser um jogaço sensacional valendo vaga na semifinal da Copa Libertadores da América hein Vitor Costa deixa eu só falar antes sobre o caso do Luiz Henrique sobre essa história de nota oficial gente se o veículo tem a notícia ele vai publicar a hora que ele quiser a hora que ele tiver à disposição ele não vai ficar escolhendo véspera de jogo de X ou Y notícia é notícia fato é fato e a notícia é o depósito agora cabe aos órgãos competentes avaliarem e aí realmente nesse momento como disse o Botafogo como disse o representante do Luiz Henrique não há nenhuma pendência judicial com o jogador agora a notícia é um fato e o fato tem que ser exposto é publicado independente do jogo do Botafogo de quando ele vai ser não escolhe a hora de publicar agora se é verdadeiro ou não o Botafogo tem a possibilidade de negar como fez se não for verdadeiro o processo veículo se for verdadeiro aceita a notícia ter vazado é isso quanto ao jogo entendo que o Botafogo massacrou o São Paulo no primeiro tempo mas foi ineficaz teve diversas oportunidades de marcar e não conseguiu mas no segundo no segundo jogo jogando no Morumbis o São Paulo não vai ter essa postura retraída foi uma postura ruim de um time mal posicionado taticamente que sofreu demais no primeiro tempo o Zubeldia já corrigiu no intervalo ele puxa o técnico com a roupa mais apertada do futebol brasileiro e um dos mais chatos também em atividade do futebol brasileiro e ele lançou um estilo esquisito também não gostei não nesse jogo contra o Botafogo ele tá meio ciclista né é não curti um abraço para os ciclistas foi reparando muito né que tava apertadinho e não não aparece enfim fosse o Barbosa dando a roupa do Zubeldia o São Paulo vai jogar diferente vai dar mais espaço o São Paulo vai jogar diferente porque vai estar no estádio lotado é muito difícil concluir um raciocínio sério nesse programa ah o Vitor Cão fica gaguejando fica enrolado no comentário lógico o cara fica buzinando aqui no meu ouvido é mesmo tem uma mala irmão é muito complicado calma aí vai lá Vitor fiz uma observação pertinente ai Vitor vamos Léo debater o jogo vai o São Paulo provavelmente vai sair mais pro jogo agora eu não espero também um São Paulo de peito aberto eu espero um São Paulo tentando atacar mas com toda a consciência de que se o São Paulo se lançar o ataque desesperadamente vai ser engolido pela imposição física do Botafogo que é um time muito preparado pra esse tipo de jogo ou de transição que é talvez o ponto forte desse Botafogo desde o ano passado só que esse ano com um time muito mais forte fisicamente e outra coisa o Botafogo é um dos melhores visitantes do Brasil então teve aquele gostinho de derrota no jogo passado por não ter vencido o jogo mesmo produzindo tanto mesmo levando em consideração que o Caleri teve a bola do jogo nos pés não fez o gol e era só tocar pro Caleri né tocaram tocaram ele errou poderia ter sido 1x0 não foi então no fim das contas o 0x0 não refletiu o domínio absurdo do Botafogo o 0x0 não refletiu o domínio absurdo do Botafogo no primeiro tempo e eu não espero sinceramente que esse domínio se repita no Morumbis mas pelas características do jogo dos dois times eu acho que o Botafogo repita um dos melhores visitantes do Brasil tem condição de vencer esse classificador mas uma paradinha pra galera ficar ligada porque a galera tá achando que o São Paulo vai pra ficar atrás e não é esse estilo de jogo de São Paulo mas também não vai de peito aberto não o São Paulo tem dificuldade no segundo tempo é um time que tenta fazer uma bafa no primeiro momento do jogo nos 20 primeiros minutos tudo mais contra o Botafogo foi o contrário contra o Botafogo foi o contrário porque também deu errado jogou com três zagueiros a formação foi um desastre três zagueiros uma galera que a bola tava queimando no pé não conseguia sair jogando e o Botafogo conseguiu fazer a marcação tô dizendo São Paulo não Morumbis São Paulo no Morumbis ele costuma foi assim contra o Internacional agora então e contra o Galo mas era um time diferente mas foi assim contra o Flamengo foi assim contra vários times o exemplo disso que ele tá falando é contra o Galo na Copa do Brasil São Paulo pressionou dominou o jogo e perdeu por um a zero mas também era um cenário diferente de primeiro jogo dentro de casa tem a necessidade de construir o placar tudo bem mas eu tô dizendo que assim a estratégia do Zubildi é promover um um abafa nos primeiros minutos pra já deixar o time mas amanhã é um contexto diferente é o início de mais 90 minutos tudo bem cara eu tô falando o estilo de jogo do São Paulo é esse só que os torcedores do São Paulo eles têm reclamado do rendimento no segundo tempo eles começam a abafa e aí não sustenta o jogo inteiro e outra coisa se você partir pro abafa no primeiro minuto contra o Botafogo você vai perder o jogo no contra-ataque sim não tem jeito você vai ter o Luiz Henrique Almada, Savarina esses caras vão te engolir me engolir? não, engolir o São Paulo igual você fez com o Xande se você encarar de peito aberto não engolir o Xande por isso que eu acho que o São Paulo vai buscar sim o protagonismo do jogo mas de maneira cautelosa não espera o São Paulo de peito aberto não não é um confronto de 180 minutos tudo que acontece no primeiro jogo também interfere tem é um São Paulo não é que vai ter a mesma postura mas não vai ser exatamente isso de peito aberto vai ter cautela em determinados momentos é um São Paulo muito próximo eu espero um São Paulo muito próximo do segundo tempo um time organizado que controlou o segundo tempo o Botafogo não fez um bom segundo tempo o São Paulo controlou o segundo tempo teve a bola teve algumas chances mas não se lançou pro ataque de qualquer jeito é um time organizado vai ter uma saída de bola melhor em relação ao primeiro tempo do jogo do Newton Santos também pior vai ser muito difícil muito precária então pessoal sinceramente eu acho que o Botafogo vai entrar do mesmo jeito que sempre entra buscando sufocar o adversário no primeiro tempo avassalador pra fazer o gol e tentar aí no segundo tempo administrar e também dar as estocadas aí periódicas mas sem tanta ali é... gana lógico já tendo conseguido conquistar no primeiro tempo o gol o São Paulo não vai vir arreganhado ele não é louco né o do meu dia não é maluco o São Paulo vai vir um pouco menos retrancado do que veio no primeiro tempo do primeiro jogo só que com isso dará espaço ao Botafogo pra receber aí o contra-golpe porque o Botafogo desde o ano passado tem um DNA de contra-golpe rápido só que esse ano aliou a um sufocamento de abafa no campo de defesa do adversário lá no campo de ataque do Botafogo logicamente e conseguiu aliar o bom de dois mundos é um time que sufoca lá na frente o tempo todo mas também é um time que sabe quando é atacado contra-golpear rápido então se o São Paulo vier muito ele tem que vir dificilmente o Morumbis né a atmosfera ali do Morumbis o torcedor São Paulino né vão deixar o São Paulo ficar acabando na defesa o jogo todo então ele vai sair um pouco em alguns momentos tem que buscar o gol ele não teve vantagem nenhuma tá 0x0 o confronto então eu acho que nesses momentos é a chance do Botafogo cravar e decidir o jogo e vale lembrar que num segundo tempo o Botafogo terá mais fôlego do que o São Paulo porque o nosso banco é muito mais qualificado que o do São Paulo com jogadores como Tietê Chiquinho Alain não temos ainda o Junior Santos ok mas temos o Romero temos o Matheus Martins temos jogadores como o Adrielson temos o Matheus Ponte o Marçal então temos um um banco de reservas com um nível quase tão bom como o titular e aí entrando com fôlego novo então quando o fôlego for renovado no time do São Paulo isso tende a acontecer com um decréscimo de qualidade o Botafogo não o Botafogo mantém o Botafogo renova o fôlego e mantém o nível alto então nesse momento pode ser que o Botafogo tenha aí o diferencial técnico e físico para ganhar do São Paulo eu fico por aqui pessoal mais tarde a gente volta mas tarde não amanhã a gente volta com mais conteúdo não esqueça de curtir comentar compartilhar se inscrever no canal e ativar o sininho para receber o aviso de todos os conteúdos que pingaram aqui no nosso canal Notícias do Fogão e aqueles que falam que ah tá pedindo like cara chato vão para aquele lugar tá o trabalho aqui não é de graça não o like de vocês ajuda a gente a ganhar views e os views ajuda a gente a ganhar dinheiro e sustentar aqui toda essa estrutura que tem para fazer o trabalho para vocês nós entregamos um conteúdo de graça para vocês mastigadinho tudo pronto um compilado de vários jornais pelo Brasil afora pelo mundo afora e não podem dar o like pô dá o like é o mínimo que você pode fazer por nós é dar esse like e lançar um comentário aqui embaixo para ajudar o canal então partiu tamo junto até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau